Olá, eu sou o Cadu e a gente vai ver algumas dicas de química para o Enem, começando aqui pela parte de pilhas, onde a gente tem um fluxo de elétrons circulando do zinco metálico para o eletrodo de cobre. Se tu for observar, tu tem uma reação química acontecendo. O zinco reagindo com o cátion cobre, esse zinco perde elétrons, oxida formando o zinco 2+, e o cobre 2+, recebe esses elétrons formando o cobre zero. Onde é que está o zinco que perde elétrons? Ele está na placa de zinco. Esse zinco ao perder elétrons, ele se oxida e vem compor essa solução de zinco. Então tu vai ter um aumento da concentração de zinco, cátion mais 2, e uma diminuição da tua placa metálica. Então tu vai ter a corrosão da tua placa metálica. Em compensação, o eletrodo de cobre, ao receber esses elétrons, vai fazer o que? Quem é que está recebendo esses elétrons? O cobre mais 2. E o cobre mais 2 vai virar cobre zero, que é o cobre metálico. Ou seja, tu vai ter um aumento da tua placa de cobre e uma diminuição da tua concentração da solução de cobre mais 2. tudo bem? O lado que oxida a gente chama de ânodo, que é o lado negativo. E o lado do cátodo, é o eletrodo positivo, é o lado que reduz. Tudo bem? Por outro lado, a gente tem uma dica de termoquímica na parte de energia de ligação. Se a tua questão trouxer uma tabelinha com várias energias de ligação, eu estou usando valores fictícios, por exemplo, uma reação química envolvendo hidrogênio e iodo, formando ácido iodídrico, ou iodeto de hidrogênio. Pois bem, se ele te der uma reação química e uma tabela com vários valores de energia de ligação, o que que tu vai fazer? Tu vai fazer o seguinte, tu vai somar todos os valores de energias de ligação nos reagentes. No caso aqui, um mol de hidrogênio seria 430, mais um mol de iodo seria 270, soma o lado dos reagentes. Vai te dar um valor aqui de 700 quilojoules. Soma, separa, sem medo. Soma todo o que tem no lado dos produtos. E aí tu vai ter 2HI, cada ligação envolvendo hidrogênio e iodo, consome 390. Então vai ser 2 vezes 390, tu vai ter 780 quilojoules. Como é que tu vai obter o ΔH da tua reação química? Da seguinte maneira, tu vai fazer esse lado menos esse. Por quê? Porque o teu lado esquerdo é o lado dos reagentes. E os reagentes, pra que haja uma reação química, eles precisam absorver calor. Ao contrário dos produtos, os produtos são a formação de novas ligações. E a formação de novas ligações é exotérmica, libera calor. Portanto, o teu lado esquerdo vai ser sempre positivo e o teu lado direito negativo. Esse resultado, a soma das energias dos reagentes menos o dos produtos, vai te dar o teu ΔH da tua reação química no caso da energia de ligação. E essas foram algumas dicas nossas. Sucesso pra ti e boa sorte! E aí E aí E aí E aí E aí